Se Deus quiser, de Rosane Madeira. Obrigado por me atender, senhor. Valeu mesmo. Droga. Eu tinha preparado uma frase de impacto e bem agora dá branco. Tenta melhorar. Eu tive que implorar muito para conseguir um minutinho do seu precioso tempo. Deu sorriso meio cansado. É, aqui não é moleza. Eu sou só um, só, né? E aciona o cronômetro. Vamos lá. O que você manda? Como é mesmo o seu nome? Ernesto. Ernesto, senhor. Ah, Ernesto. Deus passa um risco vermelho por cima do nome Ernesto, na lista quilométrica. Então, Ernesto. Eu vim fazer uma pequena consulta, senhor. Sabe, lá onde eu trabalho, vai acontecer uma promoção de cargo. Já estou sabendo. Pode pular essa parte, rapaz. Então, senhor, eu queria saber se eu mereço a promoção. O que você acha, Ernesto? Pergunta a Deus com interesse. Eu? O que eu acho? Bem, modéstia à parte, eu acho que eu mereço o senhor. É mesmo, Ernesto? Pergunta a Deus com interesse. É, quer dizer, eu sou funcionário dedicado, nunca faltei, não enrolo no serviço. Faço até hora extra sem ganhar. Deus olha sério para Ernesto por um instante. Sem dizer nada, volta-se para o laptop e clica numa pasta de arquivos. Abre-se um plasma diante deles com uma ficha completa do rapaz. Na interface, os vários assuntos, amor, família, fé, profissão. Mais um clique surge no plasma trajetória de Ernesto na firma. A avaliação está em código e somente Deus entende. O rapaz treme num desgrudo olho do Criador que lê com sincera atenção. Quando termina, Deus solta uma exclamação. Uhum, uhum. Sagrado momento. Aquele uhum fez verter lágrimas dos olhos de Ernesto. Recebe entrar com sorriso de compaixão. Muito bem, Ernesto. Sua ficha está limpa. Na minha opinião, você merece ser promovido. Puxa, senhor. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Não precisava me agradecer. O merecimento é fruto do seu empenho. O alarme do cronômetro dispara. Bem, bem, bem. Um tapa no despertador e Ernesto já senta na cama. Caramba. O todo poderoso em pessoa. O estado de graça se desfaz em parte quando sente a bexiga estourando. Corre para o banheiro. Se alivia encarando o espelho. Lembra da angústia da noite anterior. O sono não chegava e ele apelou para a reza. O que não fazia desde menino. E nem lembrava direito. Pediu com força para o anjo da guarda e abriu seu caminho. Sabia que não bastava pedir com fervor. Mas também nunca descobriu outra fórmula eficiente. Que doideira. Dessa vez, o anjo não só abriu seu caminho, como levou direto para uma audiência exclusiva com o chefão. E o melhor da história. Saiu de lá com um aval divino. Ernesto se anima. Engata no chuveiro um glória, glória, aleluia. Com energia na voz. Já vestido, procura os trocos para a condução nos bolsos da calça. Dessa vez, não esquece a marmita. Como sempre faz de propósito. Morre de vergonha de comer na marmita. Sem entender bem o porquê. Hoje não teve coragem de deixar a marmita em cima do fogão. Na caminhada até o metrô, recordo uma frase da mãe. Quando ainda menino, alguma aflição roubava o sono dele. O manto sagrado vai te cobrir, meu filho. Seus desejos vão se realizar. Costumava ele mesmo cobrir a cabeça com um lençol logo que a mãe fechava a porta. E antes que algum manto brilhante descesse planando no teto. Mas hoje, quem sabe hoje, acordou coberto com um manto sagrado e, quem diria, invisível. Encontra um assento vago no trem. Coisa rara. Seu maior desejo é ser promovido. Ernesto trabalha há dois anos numa empresa de importação como contínuo. Atende o departamento de contas a pagar. Passa o dia correndo de um banco para o outro para deixar em dia as contas da firma e dos colegas. Bom de conversa, criou uma rede de colaboradores. Office boys que reservam seu lugar na fila dos bichês. Porteiros que deixam ele entrar depois de encerrado o horário de atendimento. Recepcionistas simpáticas que guardam a sobremesa do almoço para ele. Na firma, aprendeu rápido como conquistar a confiança dos colegas. O pessoal deve confiar muito nele, porque sobra pepino para Ernesto resolver. De vez em quando recebe um obrigado. Quem nunca diz obrigado, nem bom dia, nem até amanhã, é a dona Vilma, a secretária da presidência. Anda sempre nervosa, desconfiada. Dizem que ela ficou assim por causa do presidente. Ele era noivo de uma outra moça quando começou a sair com a secretária. Cheia de si, dona Vilma falava que ia casar com o patrão e demitir meio mundo lá de dentro. Mas o presidente acabou casando mesmo com a noiva. E a dona Vilma saiu de licença médica. Rolou um babado forte que ela tentou se matar. Voltou três meses depois com esse jeito nervoso. Dona Vilma finge que Ernesto não existe. Mas é justamente ela, a secretária do presidente, que mais encomenda tarefas particulares ao contínuo. Ernesto já comprou para ela remédio de taxa preta, lixa de unha, pulseira de relógio, pastel de feira, revista de fofocas, creme antes sinais e até absorvente íntimo. Mesmo não sendo mais amante do patrão, dona Vilma ainda tem algum poder. Afinal, é a funcionária mais antiga e a única que entra na sala do chefão sem bater. Que fala com ele, que toma conta da vida dele lá dentro. Dona Vilma poderia até dar uma forcinha para o Ernesto conseguir uma promoção. No saguão do prédio, o elevador chega vazio, coisa rara. Ernesto desce no oitavo andar e dá de cara com a secretária. Logo ela, por obra divina, só pode ser obra dele. Dona Vilma cumprimenta Ernesto. Não é exatamente um bom dia, mas seu olhar é para ele e a sua voz emite um tom inédito. Ai, que bom que você chegou. Desce lá no subsolo porque o doutor Reinaldo precisa de ajuda. Vai rápido, moleque. O doutor Reinaldo, o presidente da empresa. Aquele que ninguém vê, ninguém chega perto, ninguém pode falar e muito menos ajudar. E agora o doutor Reinaldo precisa da ajuda de Ernesto. Coisa do divino. O contínuo dá meia volta e desce pela escada para não chamar atenção. Se ouvirem, vão querer saber o motivo de tanta pressa. Se contar, vão querer ir junto com ele. Não. Não pretende dividir o privilégio com mais ninguém. Chega esbaforido no subsolo e avista o carrão na vaga da presidência. Ainda no volante e com uma perna para fora, o doutor Reinaldo coloca uns papéis na pasta enquanto fala no celular, espremido entre o ombro e a orelha. Conversa em inglês. Well, thanks. Bye. É tudo que o Ernesto consegue entender. O doutor Reinaldo desliga o celular e vê o Ernesto. O contínuo sente-se tocado por uma benção celestial. Nada. Nada semelhante ao manto voador. Sobe trocar pneu, rapaz? Eu? Sei, sim, senhor. Muito bem. Joga as chaves na mão de Ernesto. Vou precisar do carro daqui uma hora. Sim, senhor. Ernesto abre o porta-malas para pegar o macaco. O doutor Reinaldo se apressa na direção do elevador, mas para. Como quem lembra de alguma coisa. Enfia a mão no bolso. Ah, ô, ei, rapaz. Ernesto sente as pernas bambas. Larga o macaco e vai até o presidente. Meu nome é Ernesto, senhor. Trabalho há dois anos aqui na firma. Sou contínuo do contas a pagar. Queria... O presidente tira do bolso uma nota de cinco. Me compra um maço de cigarros. Não precisa ser já. Leva junto com a chave do carro para mim lá em cima. E sai. Ernesto vai ser recebido na sala dele. Não há mais dúvida. Tudo hoje conspira em seu favor. Troca o pneu com a habilidade de um borracheiro. Compra um maço de cigarros e sobe pelo elevador balançando as chaves do carro. Nem vai precisar pedir uma forcinha para a dona Vilma para a promoção. Agora, ele trata direto com o doutor Reinaldo. Entra na recepção da presidência e já o vê perto da janela. A dona Vilma quase pula da cadeira da secretária para impedir a aproximação. O que é que você quer, moleque? Ernesto não hesita. Mostra as chaves, um maço de cigarros e o troco para o presidente. O chefão vem em direção de Ernesto. Agitada, a dona Vilma tenta chamar a atenção dele. Doutor Reinaldo, o senhor já decidiu quem vai ser promovido? É mesmo. A promoção. E os olhos do Todo-Poderoso encontram os olhos do contínuo. Como é mesmo o seu nome, rapaz? Ernesto, senhor. Doutor Reinaldo pega as chaves e um maço de cigarros. Muito obrigado, Ernesto. Pode ficar com o troco. E volta-se os olhos exasperados para a dona Vilma. Manda promover aquele rapaz do setor de compras, o Josias.